Oi, o vídeo de hoje pode ser polêmico, não receber visitas. Você gosta de receber visitas? Vou te contar aqui nesse vídeo a minha forma de pensar e por que, como que eu cheguei nesse ponto de vista. Eu até comentei num vídeo curto sobre depois dos 40, eu acho que eu não gosto tanto de receber visita e recebi vários comentários com acolhimento de pessoas que se identificam com essa forma de pensar. Eu lembro que quando eu era criança, morava eu, meu pai e minha mãe, e a nossa casa era um portãozinho de madeira, assim simples, só viradinho na tramela, ali na tramelinha de madeira. E do nada a gente estava sentado, almoçando, e do nada chegava uma tia com mais algumas crianças, uma vizinha, um amigo do meu pai, ou algum amigo meu da escola. E às vezes você está em casa, às vezes a gente estava em casa, só nós três ali, que eu sou filha única, né? Estávamos só nós três, e às vezes era só aquela alimentação que tinha. E a minha mãe já ficava toda agilizada, apavorada, saía botar mais água para fazer um café, se tinha o dinheiro meu pai ia correr na padaria, comprar um pão, se não tinha eu já percebia que minha mãe começava a fazer um bolinho de trigo, começava a fazer uma massa de bolinho de trigo para servir um café para aquelas visitas ali. Eu percebia que a rotina toda, aquela dinâmica mudava, minha mãe ficava super apurada. Mas eu era pequena, mas já sentia toda aquela movimentação por ali. E o tempo foi passando, né? Eu fui crescendo, e percebi que também eu me via muito naquela situação que nem a minha mãe, ficava toda apurada, se alguém chegasse do nada, de repente você está em casa, tomado banho ali de pijama, descansando. Tua casa está do jeito que você gosta, normal, né? Não está aquela... Porque as pessoas pensam que para receber a visita, aquela casa tem que estar um plin, tem que estar tudo bem, maravilhoso para receber a visita, porque a visita vai reparar. Mas na verdade não. Eu acho que isso acaba meio que azedando a nossa forma de pensar no receber a visita. Eu gosto de socializar? Gosto! Adoro estar com meus amigos, com minhas amigas, com alguns familiares, alguns, né? Mas vamos sair para almoçar, vamos combinar um almoço, vamos sair para almoçar, vamos no restaurante, vamos comer uma pizza, vamos num barzinho. Porque aí a bagunça é feita lá, é tudo reservado lá. Não dou trabalho, porque eu também não gosto de dar trabalho para outra pessoa. Eu acho que daí esse espelho que bate, deu, não dá trabalho para aquela pessoa e quando vira a pessoa também achar que está dando trabalho para mim. Então isso eu acho que já cria meio que uma barreira, sabe? E aí eu vejo também, volta, me remete àquela situação que era como era na casa da minha mãe, né? Todo aquele apuro, gente saindo para comprar coisas, minha mãe se vira no cu que tinha para fazer, porque não tinha uma programação. Estávamos nós três, de repente chegava aquelas pessoas, aquela visita, aquela tia com mais pessoas, e a gente não estava preparado. Mas muitas vezes não financeiramente, porque era muito difícil a nossa situação. E também não estava preparado naquele momento, estava de pijama, largadinha em casa, folgado, do jeito que você queria ficar. E a casa da minha mãe já se apurava, porque ele não queria que a casa das pessoas reparassem na casa do jeito que estava. Então eu acho que isso, esse espelho também bate, sabe? Que ela, eu consigo ter aquelas memórias de antigamente, como a minha mãe fazia. E depois eu via que a minha mãe comentava, ai, pois a fulana não veio. Aí eu pensava, nossa, mas foi legal, eles vieram aqui, conversaram, tudo. Mas eu vejo que ela se preocupava com essa relação da pessoa não ter avisado, ela não ter servido, ai, não tinha nenhum bolo, não tinha um refrigerante, não tinha um suco, porque ela queria atender melhor, queria talvez receber melhor, e não tinha condições porque a pessoa não tinha avisado. E eu vejo também isso muito hoje. Aí eu fiquei pensando, será que as coisas estão assim só porque eu fiz 40 anos e estou me sentindo meio chata para receber visita? E aí eu vi que alguns comentários no vídeo que eu tinha postado, as pessoas falando que se identificavam, tipo, eu com 18 estou me identificando, eu com 20 anos também já não gosto de receber visita. como eu falei antes, para não ser cancelada, né? As pessoas não interpretarem de outra forma. Eu gosto de socializar, gosto dos meus amigos, gosto de sair, mas que a gente vá em algum lugar para que não dê trabalho para outra pessoa e também na minha casa. E o meu marido da mesma forma, ele também, nessa parte de receber, ele é muito parecido comigo assim também. Então, talvez, ficaria de outra forma, se você seja aquele companheiro que gosta de receber, de fazer aqueles jantares, de fazer almoço para muitas pessoas. Me conta aqui como que você é, se você gosta de receber visita ou não. Eu tenho amigos que adoram receber, que fazem aquele almoço e ficam horas preparando o dia, já preparando o cardápio, gostam de receber. E eu acho muito legal. Só que também penso, e já penso no trabalho que aquela pessoa vai ter e isso também já vai me minando, talvez me bloqueando para eu não ir. Mas eu tenho amigos que adoram, tenho amigos, por exemplo, que fazem almoço, churrasco, que não venham e a gente vai. Porque eu sei, tenho certeza que aquela pessoa gosta de receber e está fazendo de tudo para que você seja bem recebido na casa dela. E outra forma, quando a gente vai receber uma pessoa aqui, a gente tem uma programação. A pessoa vem, a gente convida a pessoa. Então, acho que é isso que pega. Porque a minha lembrança é de antes que as pessoas chegavam sem avisar. E hoje, muitas vezes, isso acontece lá na casa da minha mãe. Outro dia mesmo, ela estava me falando que estava uma chuva, um tempo super frio, ela estava lá à tarde, deitada, de roupão, e parou um carro lá na frente, ela ficou olhando, ela falou assim, ai, não vou atender, vou ficar bem quietinha, não vou receber, porque eu estou com dor nas costas, estou aqui quietinha, de roupão, não vou receber. Porque essa pessoa não ligou, não avisou, não se identificou. quem era. E como ela estava sozinha, também ela não quis lá abrir o portão para saber quem era e ficou de boa, ela não foi receber. Isso ela me contou na semana passada. Então, eu acho que é isso, as pessoas que não avisam. Quando você tem uma programação que você é avisado, você consegue se programar, receber com qualidade, fazer um café da tarde, fazer um almoço, ter uma estrutura para receber. e você está aberto a querer receber, né? Agora, com o exemplo, familiares. Tem familiares, e tem amigos também, que às vezes você não quer receber mesmo, que são pessoas que não trazem uma energia boa para a sua casa. Hoje, eu tenho no dedo, contado no dedo, as pessoas que frequentam a minha casa. Então, tem amizades que eu prefiro ter para o lado de lá, a minha casa é um ambiente sagrado. Então, eu tenho que selecionar super bem as pessoas que vão estar aqui dentro para que essa energia, esse ambiente seja dessa forma, assim, em paz, tranquilo, sem uma energia ruim, sabe? Porque eu acho que tem muitas pessoas, como diz aquele ditado, as pessoas querem te ver bem, mas não tão bem quanto elas. E eu acredito muito nisso. Porque já tive eventos de quebrar a cara, então, eu acredito muito nisso, que as pessoas querem te ver bem, mas não tão bem quanto elas. Então, eu acho que dentro da nossa casa a gente tem que selecionar bem quem você traz para dentro desse teu ambiente, né? Nesse teu... Que é o teu lar, é o teu ambiente sagrado, o teu da tua família, que na minha casa somos eu, meu esposo e as crianças, que são os gêmeos. Até na relação com os amigos deles, também não tem... Eu não tenho muito essa de criança vir para cá, e eles irem para a casa de outra pessoa, até para não dar trabalho para outra pessoa, e eu não ficar responsável por mais uma criança, porque eu acho super perigoso ter uma outra criança que você vai ficar responsável, se cair, se ingerir algum alimento que não pode, então isso também a gente seleciona bastante. Mas no geral, eu gosto de se confraternizar, gosto de marcar eventos foras, vamos sair para almoçar, vamos sair para fazer um piquenique, outro dia a gente fez um piquenique com um casal de amigos e foi super legal, mas eu acho que é isso dentro de casa, que é o negócio, receber visita, porque você não está preparado, você quer ficar na tua casa de boa com o teu cantinho, você quer ficar de pijama, você quer tomar teu colinho de café, tranquilo, um momento de paz, um momento de reflexão, você e tua família, sem ter dedos, eu acho que é isso, bem minimalista, assim, sabe, o ambiente. E você, gosta de receber visita? Conta aqui para mim nos comentários. Viu? Mas hoje, você foi a minha visita especial, eu abri a minha casa aqui, sentei no meu cantinho para a gente bater esse papo e me conta se você se identifica, curte, deixa o teu comentário aqui, vai me ajudar bastante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tem bastante dica, maternidade, você vai adorar. Um beijo! Um beijo!